Rua da manhã, saudade apertando E você nem pra me ligar O meu coração tá quase parando Querendo te encontrar E você no bar Chama no solinho, vem! Eita, forrazão, hein, Pauli Alves? É isso aí, Jota 10! Se é sucesso, a gente canta! Vamos embora! E você no bar, divertindo com os seus amigos Sem pensar em nosso celular, só dá desligado Eu ligo e estou com essa porta, diz que o homem é você Que não quer nada com nada e só me faz sofrer Então me diz quem é você? Sou um cara da sua vida, pode acreditar Você sabe que eu te amo e nunca vai mudar Sempre estou com meus amigos, curtindo no bar Mas uma coisa vou gritar pra sempre, vou te amar Você é a minha vida, a minha paixão Também tem moral daqui dentro do coração Vem, amor, dançar comigo, então vamos bailar Vem, amor, curtir comigo e que nada vai mudar Larga de raiva, mulher E vem bailar comigo Só se você me prometer que vai mudar, viu? Ou se mudo Vem, vem pegar de jeito Um ano da manhã, só dá te apertando E você nem pra me ligar Meu coração tá quase parando Querendo te encontrar Um ano da manhã E você nem pra me ligar Meu coração tá quase parando Querendo te encontrar E você não vá se divertindo com seus amigos Sem pensar em nosso celular Todo desligado Peguei toda essa poção Me diz que o homem é você Que não quer nada com nada E só me faz sofrer Então me diz quem é você Sou um cara da sua vida, pode acreditar Você sabe que eu te amo e nunca vai mudar Você sabe que eu te amo e nunca vai mudar Mas uma coisa eu vou gritar Pra sempre vou te amar Você quer a minha vida, a minha paixão Também tem moral daqui dentro do coração Vem, amor, dançar comigo, então vamos bailar Vem, amor, curtir comigo e que nada vai mudar Sou dessa batida gostosa, papai Oh, Rosão, pega de jeito A nova pegada do Brasil Vamos de sucesso nosso aí, oh Yeah Oh, 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 oh Queira ou não queira o nosso amor se foi Se você ficar nessa noite eu me entregarei Afinal com você fica tudo em paz Cada minuto com você vale muito a pena Quero mais Sem me ter esse amor, quero mais Esse amor cada vez viverá Essa história não tem um final Tudo é temporal O nosso amor é para sempre E tudo que vivemos estará em minha mente De vez em quando eu fico aqui pensando em tudo E tudo se transforma quando a gente fica por junto Me dá uma chance pra recomeçar Vem acabar com essa solidão Vou saber quando eu vou aguentar O nosso amor ele sempre viverá O nosso amor é para sempre E tudo que vivemos estará em minha mente De vez em quando eu fico aqui pensando em tudo E tudo se transforma quando a gente fica por junto Queira ou não queira o nosso amor se foi Se você ficar nessa noite eu me entregarei Afinal com você fica tudo em paz Cada minuto com você vale muito a pena Quero mais Sem me ter esse amor, quero mais Esse amor cada vez viverá Essa história não tem um final Tudo é temporal O nosso amor é para sempre E tudo que vivemos estará em minha mente De vez em quando eu fico aqui pensando em tudo E tudo se transforma quando a gente fica por junto Me dá uma chance pra recomeçar Me dá uma chance pra recomeçar Me dá uma chance pra recomeçar Vem acabar com essa solidão Vou saber quando eu vou aguentar O nosso amor ele sempre viverá O nosso amor é para sempre E tudo que vivemos estará em minha mente De vez em quando eu fico aqui pensando em tudo E tudo se transforma quando a gente fica por junto Pegar de jeito E tudo que vivemos Vem ficar comigo, vem E eu já tô daquele jeito louca pra beijar na sua boca E fica comigo, vem E eu já tô daquele jeito louca, louca, louca Quando te vejo bate o desespero Dá uma vontade louca Dá uma vontade louca de te agarrar Beijar sua boca, tirar sua roupa Já estou ficando louca, louca, louca Será que você está namorando alguém? Ou se você está de boa? Ou se você está de boa, tô de boa também? Vem ficar comigo, vem E eu já tô daquele jeito louca pra beijar na sua boca E fica comigo, vem E eu já tô daquele jeito louca, louca, louca E eu já tô daquele jeito louca E eu já tô daquele jeito louca E eu já tô daquele jeito louca, louca, louca Quando te vejo bate o desespero Dá uma vontade louca de te agarrar Beijar sua boca, tirar sua roupa Já estou ficando louca, louca, louca Será que você está namorando alguém? Ou se você está de boa, tô de boa também? Vem ficar comigo, vem E eu já tô daquele jeito louca Pra beijar na sua boca Vem ficar comigo, vem E eu já tô daquele jeito Será que você está namorando alguém? Ou se você está de boa, tô de boa também? Vem ficar comigo, vem E eu já tô daquele jeito louca pra beijar na sua boca Vem ficar comigo, vem E eu já tô daquele jeito louca, louca, louca Louca, louca, louca 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 Ei, piseiro, aqui saudade de você Ei, piseiro, já não aguento mais sofrer Ei, piseiro, aqui saudade de você Ei, piseiro, bota o ar pro bebê Tá com saudade do piseiro, né minha filha? E deixar o caboclo liso no final da festa Tchana! Estou de quarentena e isso não é legal Não gosto de curtir piseiro em rede social Quero ver a galera curtindo, interagindo E no fim de semana dançando forrozinho Saudade dos amigos juntos no piseiro Lançando forrozinho e o Austin brasileiro Lançando a pisadinha agarrado com a morena Oh, saudade acaba logo quarentena Ei, piseiro, aqui saudade de você Ei, piseiro, já não aguento mais sofrer Ei, piseiro, aqui saudade de você Ei, piseiro, bota o ar pro bebê Acaba logo quarentena Estou de quarentena e isso não é legal Não gosto de curtir piseiro em rede social Quero ver a galera curtindo, interagindo E no fim de semana dançando forrozinho Saudade dos amigos juntos no piseiro Dançando forro a boss e o Austin brasileiro Lançando a pisadinha agarrado com a morena Oh, saudade acaba logo quarentena Ei, piseiro, aqui saudade de você Ei, piseiro, eu não aguento mais sofrer Ei, piseiro, aqui saudade de você Ei, piseiro, eu não aguento mais sofrer Ei, piseiro, aqui saudade de você Ei, piseiro, eu não aguento mais sofrer Ei, piseiro, é que saudade de você Ei, piseiro, te botar logo, bebê Eita, saudade do piseiro, né? Saudade de fazer a aglomeração, hein? Forrozão pega de jeito A nova pegada do Brasil Onde você está? Me fale agora, eu preciso saber Preciso te encontrar, o meu saco tá cheio, vou te devolver Sabe aquele fora que você me deu Onde estou aqui, pra te devolver Sabe aquele beijo que você me prometeu Até marcamos o lugar, não apareceu Preciso te encontrar, só pra te devolver E pra exociar, o meu saco tá cheio de você Preciso te devolver Segui meu caminho agora Eu cansei de você Preciso te encontrar, só pra te devolver E pra exociar, o meu saco tá cheio de você Preciso te devolver Segui meu caminho agora Eu cansei de você Isso é forrozão pega de jeito Baixe agora na suamusica.com Onde você está? Me fale agora, eu preciso saber Preciso te encontrar, o meu saco tá cheio, vou te devolver Sabe aquele fora que você me deu Hoje estou aqui, pra te devolver Sabe aquele beijo que você me prometeu Até marcamos o lugar, não apareceu Preciso te encontrar, só pra te devolver E pra exociar, o meu saco tá cheio de você Preciso te devolver Segui meu caminho agora Eu cansei de você Preciso te encontrar, só pra te devolver E pra exociar, o meu saco tá cheio de você Preciso te devolver Seguei meu caminho agora Eu cansei de você Vem, vem, vem Pega de jeito ao vivo Forrozão, pega de jeito A nova pegada do Brasil Solta o som do contrabaixo aí, vai Isso Hum, vai, vai Agora a guitarrinha, a guitarrinha, vai Calangueto, calangueto Hum Puxa a sanfoninha, vai Vai, vai, vai Agora deixa comigo, deixa comigo Vem, 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 vem Vem, vem meu amor Vem, 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 vem Vem dançar forró comigo Vem, 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 vem Vem meu amor Vem, 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 vem Vem dançar forró comigo Tô machucado Tô machucado eu vou Tô machucado eu vou Nessa pegada no swing do piseiro Avisa pra fazer, joga água no terreiro Que esse piseiro vai até no outro dia Vai, avisa que eu cheguei Vai ter forró, vai ter piseiro Vai, avisa que eu cheguei Pode juntar a galera que hoje vai ter piseiro Vem, 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 vem Vem meu amor Vem, 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 vem Vem dançar forró comigo Vem, 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 vem Vem, vem meu amor Vem, 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 vem Vem dançar forró comigo Vem, 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 vem Vem, meu amor Vem, 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 vem Vem dançar forró comigo Vem, 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 vem Vem, meu amor Vem, 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 vem Vem dançar forró comigo No machucado eu vou Nessa pegada no swing do piseiro Avisa pra Mazé, joga água no terreiro Que esse piseiro vai até no outro dia Vai avisar que eu cheguei Vai ter forró, vai ter piseiro Vai avisar que eu cheguei Pode juntar a galera que o dia vai ter piseiro Vem, 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 vem Vem, meu amor Vem, 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 vem Vem dançar forró comigo Vem, 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 vem Vem, meu amor Vem, 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 vem Vem dançar mais uma vez Se chama Vem, 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 vem Vem, meu amor Vem, 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 vem Vem dançar forró comigo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, meu amor Vem, 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 vem Vem dançar forró comigo Porrozão pega de jeito, a nova pegada do Brasil Pega de jeito Vai J10 Porrozão pega de jeito, a nova pegada do Brasil Primeiro dia de solteira, cê que tá berregue Ele não quer nada com nada e você quer assistir Cê tem amiga pra quê? Hoje você esquece ele É tudo nosso e nada dele Cê tem amiga pra quê? Não é só pra dizer que tem Hoje a gente faz ele chorar igual neném Larga desse boy Beijar outro não dói Beijar outro não dói Larga desse boy Beijar outro não dói Beijar outro não dói Larga desse boy Se ele não quer, tem quem queira Amiga, larga desse boy Porrozão pega de jeito ao vivo Vai J10 Primeiro dia de solteira, cê que tá berregue Ele não quer nada com nada e você quer assistir Cê tem amiga pra quê? Hoje você esquece ele É tudo nosso e nada dele Cê tem amiga pra quê? Não é só pra dizer que tem Hoje a gente faz ele chorar igual neném Larga desse boy Beijar outro não dói Beijar outro não dói Larga desse boy Beijar outro não dói Acesse nossas redes sociais Porrazão pega de jeito oficial Deixa eu beijar a sua boca Tô ficando louca De tanto te olhar Já tô falando sério Vem revelar seu mistério Mas não quero problema Se o problema for você Eu quero Chama no sorrinho, vem! Volume dele é J10 Toca, mozinho! Há um mistério nesse teu sorriso Não consigo decifrar De onde vem esse desejo louco Tá difícil de explicar Há um mistério nesse teu sorriso Não consigo decifrar De onde vem esse desejo louco Tá difícil de explicar É uma coisa louca Chega d'água na boca Quando eu pensei em te beijar Eu tô falando sério Se você quer, eu quero Esse pedido você tem que aceitar Deixa eu beijar a sua boca Tô ficando louca Tô ficando louca De tanto te olhar Eu tô falando sério Vem revelar seu mistério Mas não quero problema Deixa eu beijar a sua boca Tô ficando louca De tanto te olhar Eu tô falando sério Vem revelar seu mistério Mas não quero problema Se o problema for você Eu quero Pegar de jeito Ao vivo Baixa agora na sua música Ponto com Há um mistério nesse teu sorriso Não consigo decifrar De onde vem esse desejo louco Tá difícil de explicar Há um mistério nesse teu sorriso Não consigo decifrar De onde vem esse desejo louco Tá difícil de explicar É uma coisa louca Chega d'água na boca Quando eu pensei em te beijar Eu tô falando sério Se você quer, eu quero Esse pedido você tem que aceitar Deixa eu beijar a sua boca Tô ficando louca De tanto te olhar Eu tô falando sério Vem revelar seu mistério Mas não quero problema Deixa eu beijar a sua boca Tô ficando louca De tanto te olhar Eu tô falando sério Vem revelar seu mistério Mas não quero problema Se o problema for você Eu quero E tome forró Forrózão Pega de jeito A nova pegada do Brasil Eu fico bebo pra esquecer Mas bebê Me faz lembrar Aí eu ligo na hora Com saudade da cremosa Eu fico bebo pra esquecer Mas bebê Me faz lembrar Aí eu ligo na hora Com saudade da cremosa Eu ligo todo dia pra não te procurar É uma queda de braço pra não te ligar É uma queda de braço pra não te ligar Mas quem disse que eu consigo Coração tá fraqueiro Eu já chorei, florei pra voltar Já liguei no final Eu só ligo no final Eu só ligo no final Eu só ligo na hora Só ligo na hora Só ligo na hora Tanto aprontei que agora é a minha vez de pagar Eu fico bebo pra esquecer Mas bebê, me faz lembrar, aí eu ligo na hora, que a saudade tá cremosa Eu fico bebo pra esquecer, mas bebê, me faz lembrar, aí eu ligo na hora, que a saudade tá cremosa É menino, basta o cara tomar uma pra dizer que tá com saudade tá cremosa, hein? Eu luto todo dia pra não te procurar, é uma quieta de braço pra não te ligar Mas quem disse que eu consigo, coração tá fraquinho Eu já chorei, explorei pra voltar, já liguei no final Eu solei, vem fora, solei, vem fora Tanto aprontei que agora é a minha vez de pagar Eu fico bebo pra esquecer, mas bebê, me faz lembrar, aí eu ligo na hora, que a saudade tá cremosa Eu fico bebo pra esquecer, mas bebê, me faz lembrar, aí eu ligo na hora, que a saudade tá cremosa Eu fico bebo pra esquecer, mas bebê, me faz lembrar, aí eu ligo na hora, que a saudade tá cremosa Eu fico bebo pra esquecer, mas bebê, me faz lembrar, aí eu ligo na hora, que a saudade tá cremosa Porrosão pega de jeito, a nova pegada do Brasil Mais ou menos assim, ó Lembra que eu te falei, eu vou pensar direito Quantas vezes eu te perdi pra ficar Quantas noites eu chorei pensando em ti Agora que eu te superei, você quer voltar Na tarde já tem outro em seu lugar Então vem com essa história de que vai mudar Você é fingida demais, é mentirosa demais Não deu valor nenhum pro meu amor Arrependida quer voltar atrás Não deu valor E não cuidou E não cuidou O amor acabou O amor acabou O amor acabou Não deu valor E não cuidou O amor acabou O amor acabou Perdeu o seu amor Você é fingida demais, é mentirosa demais Não deu valor Não deu valor Não deu valor nenhum pro meu amor Arrependida quer voltar atrás Não deu valor E não cuidou O amor acabou O amor acabou O amor acabou Perdeu o seu amor Forrozão pega de jeito A batida mais gostosa do Brasil E você pega de jeito, papai E tu não me queria quando eu tava apaixonada E tu não me queria quando eu tava apaixonada Tá me ligando agora, foi mal tô ocupada Tá me ligando agora, foi mal tô ocupada Essa é a dancinha do amor que tu perdeu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu Eu quero ver todo mundo fazendo a coreografia Uma mãozinha fechada e a outra bateu, viu? E tu não me queria quando eu tava apaixonada E tu não me queria quando eu tava apaixonada Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada E tu não me queria quando eu tava apaixonada Tu não me queria quando eu tava apaixonada Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada Essa é a dancinha do amor que tu perdeu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Sou de todo mundo e todo mundo é meu Uma mãozinha fechada, a outra bateu Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu Forrozão pega de jeito, a nova pegada do Brasil Forrozão pega de jeito Vou mostrar pra essa galera como dança pra valer Vou chamar toda novinha pra comigo remexer Vai olhando o movimento que as gostosas vai fazer Assim, ó Bota o popô pra cima e começa a tremer Vai parando em câmera lenta e começa a descer Desce novinha, desce gostosa, enfina a budinha E mexe pra mim que eu quero ver Bumbum tremer, bumbum tremer, bumbum tremer, bumbum tremer A novinha tá louquinha fazendo bumbum tremer Bumbum tremer, bumbum tremer, bumbum tremer, bumbum tremer A novinha tá louquinha fazendo bumbum tremer E essa é pra tocar em todos os paredões do meu Brasil Pega de jeito! Vou mostrar pra essa galera como dança pra valer Vou chamar toda novinha pra comigo remexer Vai olhando o movimento que as gostosas vai fazer Assim, ó Bota o popô pra cima e começa a tremer Vai parando em câmera lenta e começa a descer Desce novinha, desce gostosa, enfina a budinha Remexe pra mim que eu quero ver Bumbum tremer, bumbum tremer, bumbum tremer, bumbum tremer A novinha tá louquinha fazendo bumbum tremer Bumbum tremer, bumbum tremer, bumbum tremer Bumbum tremer, a novinha tá louquinha fazendo bumbum tremer Bumbum tremer, bumbum tremer, bumbum tremer, bumbum tremer A novinha tá louquinha fazendo bumbum tremer E aí novinha, só curte na vibe Em cima do faredão, dançando gostosinho Pega de jeito com o rosão Chama no solinho, vem Treme esse rabetão Ô, musicão! Sucesso do nosso eterno amigo Paulinho Paixão Rei do coladinho, bora! Forrozão pega de jeito A nova pegada do Brasil Nossa história também Tem um lado bom do amor Só não julgue a quem É perfeito e nunca errou Entendeu o amor? Só quem ama é capaz O que a gente passou De ruim que não volte mais Eu sei ninguém escolhe o grande amor Nem erra por querer Não quer sofrer nem sentir dor Foi Deus ou o destino quem juntou Com o amor você e eu Que aconteceu, morreu, passou Eu te quero Do jeito que você me quis Eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas e o seu amor É meu, meu, é seu também Bora, Paulinho Paixão Vem dividir essa música comigo assim, vem Deixa comigo, J10 Toda história tem o seu lado bom do amor Paulinho Paixão Eterno em nossos corações Nossa história também tem o lado bom do amor Só não julga quem É perfeito e nunca errou Entendeu o amor Só quem ama é capaz O que a gente passou De ruim que não volte mais Eu sei ninguém escolhe um grande amor Não erra por querer Não vai sofrer nem sentir dor Foi Deus ou o destino quem juntou Amor, você e eu Que aconteceu, morreu, passou Eu te quero Do jeito que você me quis Eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Se o seu amor É meu, meu, é seu também Eu te quero Do jeito que você me quis E eu espero E eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Se o seu amor É meu, meu, é seu também Se o seu amor É meu, meu, é seu também É meu, é seu também Necessito de te amar Mas não não dá Necessito de te amar Vou falar, escute aqui Quero ouvir seu nome Minha brusa, minha flor Inspiração do meu amor Te sentir, seduzir Imagina o teu beijo Se uma luz me encantou, quero você só pra mim Vem meu amor, não sei mais, sem você não vivo Quero te amar cada noite até amanhecer Sem você eu fico sem ela Jamais, não vá, sem você não respiro e fico sem ela Jamais, não vá, sem você não respiro e fico sem ela Vai tá, não dá amor Necessito de te amar Vai tá, não dá amor Necessito de te amar Pegar de junto Mufala, escute aqui, quero ouvir te dormir Minha bolsa, minha flor, inspiração do meu amor Te sentir, seduzir, imagina o teu beijo Se uma luz me encantou, quero você só pra mim Vem meu amor, não sei mais, sem você não vivo Quero te amar cada noite até amanhecer Sem você eu fico sem ela Jamais, não vá, sem você não respiro e fico sem ela Jamais, não vá, sem você não respiro e fico sem ela Vai tá, não dá amor Necessito de te amar Vai tá, não dá amor Necessito de te amar Vai tá, não dá amor Necessito de te amar Vai tá, não dá amor Uau, 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 uau Necessito de te amar Vem, vem, vem pegar de jeito Vem, 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 vem Vem, vem, vem